Não vão aguentar a pressão. Como assim não vamos aguentar a pressão? Só vão lá para trás, homens. Peraí, pessoal! O que está acontecendo? Já é tarde demais, né? Ei, pessoal! Calma! Eles só estão desmaiados. Quem não tem determinação o suficiente não deve ficar na frente desse homem ou vai acabar perdendo a consciência. Só para variar. Que hack incrível! Dá licença? Como estou em um navio inimigo, acabei intimidando um pouco os tripulantes. Toda vez que vejo sua cara, a cicatriz que aquele bastado me deixou, começa a latejar. Eu trouxe uma água milagrosa. Não vim para lutar. Só quero conversar com você. Disse o homem que já chegou botando terror na tripulação alheia. Idiota! Ruivo! O que é que você veio fazer aqui? Oi, você é o Marco da Primeira Divisão. Não quer entrar para o meu bando? Cala essa boca! Não quer entrar para o meu bando? Não quer entrar para o meu bando? Não quer entrar para o meu bando?